Mãe! Oi, filha. Tô boladona. O que que houve? Levaram minha moto. Meu Deus, foi ladrão? A polícia. É a mesma merda. Tava sem documento, Bronto. Sem carteira. Eu falei, isso é bem feito, tá? Sem carteira? Falei, não dirige sem carteira. Falei, vai lá e compra. Comprei a moto. Ela vai comprar a carteira. Tá burra? Eu, hein? Mas eu vou ficar sem trabalhar agora, Bronto. Não sei. Aproveita que tua mulher sonara tá uma cavalona, cheia de bomba, aí tu vai nela em cima dela, né? Porque aí vai carregada, faz a corrida lá em cima dela. Aqui, ó. Não fala assim na sonara não, tá bom? Pô, logo hoje que eu e minha pepecota a gente ia sair, Bronto. Sabe? Curtiu uma noite. Aham. Tudo bem que podia me arrumar um dinheiro pra assistir um filme no cinema, né? Um filme? É. Sabe quando tá um filme? Eu, se for 3D, então tenho que deixar 3D do papaga. Caro pra cacete. Não, vou resolver isso, Fatu. Deixa eu só sair meu celular quando... Ah, tá aqui meu celular, graças a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. Só um sozinho. Alô? Oi, Pará. Oi, Pará. Pegou a moto e dá uma raia. Aham. Eu quero que tu resolva. Não, ou você não quer ou você não pode. Não, não tem problema, não. Porque eu vou botar os ternudes pra jogo, aí eu quero ver. Que tu não vai poder. Tô desligando sim. Tô desligando sim. Tá de casa com Pará? De casa com Pará? É. Tanto homem bom na comunidade, vou ter que as com Pará? É ruim, né? Ai, tu falou um negócio de nude. Eu mando nude, sabe por quê? Hum? Eu gosto de colocar a Vanessa da Mata pra tomar um banho de chuva. não, não. Eu não. Eu mando nude pra qualquer coisa, Sériano. É, né? Eu mando nude só pra ver quem vai fazer o duetas com a Fafá de Belém. Oi, mãe, tchau, mãe Oi, mãe, tchau, mãe Oi, ei, ei, ei Volta aqui assim, onde você vai assim? Assim como? Só sei lá, dei uma melhorada Resolvi melhorar dos pés e a cabeça Nossa, só resolveu até o pescoço Porque a cabeça continua desorganizada Olha aqui, tá toda maquiada por quê? Ah, maqui? Ah, pra ser uma base, só pra dar um tapa Harmonizar um pouco a cara Caraca, meu irmão, pra harmonizar a tua cara Tem que passar um cimento argamassi, ó Olha aqui, ô, Marraia Eu tenho direito de querer ficar bonita Tu tem o direito, agora, se tu vai conseguir Tu não sabe Ah, ridículo Recalque Eu sei, meu querido, eu sei Olha aqui o recalque de vocês Bate na minha cara e volta Nossa, quando ele bateu, ele fez um estrago Ai, vai sair com quem? Steve Wonder? Ô, Marraia A minha vida é minha vida Só de respeito a mim não te interessa Ai Acontece que a tua vida foi gerada pela minha vida Então o que tu faz na tua vida interessa a minha vida Ô, Marraia Eu quero saber se tu vai lá pra fora Pra ficar dando mole pra frávio Mãe, eu não tô dando nada pra ninguém Por enquanto Vou te falar uma coisa Homem não presta mesmo, não, Marraia É mesmo No início, te trata como uma bonequinha e tal Depois, que não vai de babaca, Marraia É mesmo, é mesmo Me dá um copo d'água aí pra chafou, filha Agora eu quero saber com que propriedade tu tá falando de homem Ué? É meu lugar de fala Ah, tá O que tu tem de homem, a Brite tem de sócia Que eu aposto que não vai lá pra fora Vai ficar se amostrando pra frávio Olha aqui, mas é que tu tá com inveja Que tu já percebeu que ele fica me olhando Ele te olha mesmo, é de pena Não pode discutir contigo não Tá bom Tu quer achar isso, tu acha Eu vou me embora Vai Eu vou mandar teu pai te seguir Ô, gente E o mocirem tá que nem nota de 100 reais na minha carteira Faz tempo que eu não vejo Também não vejo o moacir tem um tempo, hein, brora Gente, será que ele dormiu fora? Olha só, espera que não seja na rua Porque esse gari vê e leva a pessoa no que é lixo Ai, mãe Caraca, mãe Para com isso, bró Parece eu e Sonara no quarto Tudo leva pra sacanagem, meu Aqui, olha Deixa eu falar Caraca O que que é, Fih? Será que o moacir colocou a cobra dele pra beber água no brejo da perereca da vizinha? Se ele fez isso, a vizinha se ferrou, sabia? Porque aquilo ali, aquela rapadura já virou marido E a mole, ó Desde o Corpo e Damião de Verão 90 Gente, será que ele não foi sequestrado? E nesse momento ele tá num cativeiro cheio de homens Ai, que imagem incitante, né, Luíso? Pá, acredita que, olha o que você falou, esse coincidência Que hoje de manhã contava no sinal Me ligaram passando esse negócio de trote de sequestro Falando que o moço tava sequestrado Mãe, então isso é verdade, gente Que emoção Deixa eu atender a próxima ligação do sequestrador Mãe, deixa eu realizar meu fetiche Nunca te pedi nada, mãe Mãe, imbecil! Essa parada é séria, Brata, tá olhando o que, meu irmão? Não faz nada É séria mesmo, isso é séria mesmo Porque se o moço for sequestrado, eu não posso perder a sua oportunidade de me livrar deles Cara que tocou aqui Tá um sentinho Alô O que, como é que é? Tá, tá, obrigado Cinco mil real pra dar É ruim, hein Se eu tiver cinco mil real, compra um celular novo que me dá prazer Que meu marido não me dá mais nada Não vou Tchau, beijo, me liga Quer dizer, não, liga Que isso? Sequestrador, Brata? Isso aqui é trote, palhaçada Mãe, se não for Tu não devia estar desligado Mãe, o meu pai foi quem me deu minha vida Mais um motivo pra eu desligar Bom dia, aí E aí, a moto conseguiu? Calma Nem um cafezinho antes? Não, próxima pergunta Mãe, o Pará é o dono do morro, cuidado, tá maluca Problema, sou a dona da casa, e daí? Quem mora sou eu Olha aqui, cadê a moto? Não consegui achar ainda Qual é? Qual é? Qual é, Pará? Quebra meu galho aí, cara Ajuda a arrumar minha motinho lá, cara Não tô aguentando mais essa exploração aqui, a menores, brother O que é de menores? Sua mãe desse, Pará? Menor, palhaçada Mas eu tenho partes aqui Que ainda estão em fase de crescimento E são consideradas de menores Quer ver o dedo de moça? Quero Ó, mas eu tenho aqui umas partes de maior que Pô, se tiver jogo aí Qual foi? Tá maluco? Me ajuda aqui Virou gay, é Eu não, por quê? Em cima da marraia, virou gay Ai, meu irmão, antes tu fosse hétero Tu teria chance comigo, brother? Não faleci com ele Que isso? Comigo, tu tem todas as chances Coitado, era melhor predito que era gay Pará, o teu passe comigo é livre É só me mostrar o documento E ter coragem Outra hora, Brit, outra hora Agora, quanto a moto Eu consigo resgatar Agora tem que rolar uma certa grana já Que a marraia não quer colaborar, né? Não quer colaborar, porra, meu irmão Eu não tenho grana Então não tem moto Não tem moto, não tem problema Eu vou botar na mídia uns nude É, tranquilo A gente vê quem postou A senhora não sabe com quem a senhora tá se metendo, viu? A senhora, tome cuidado Eu estou armado Ah, com uma arminha de merda, né? Que isso não mata nem defunto Eu não sei do que a senhora tá falando Ah, mas fazer o sócio Que tu não sabe Que eu tenho fotos Eu tenho vídeos Eu tenho masturbo Olha a pará Mas não tem problema, não Não tem problema, não Que se postar Vai ser facinho Todo mundo baixa Porque o arquivo é pequenininho Ah, tá bom, tá bom Eu vou recuperar a moto Ih, mudou de ideia rapidinho Ele deve ser pequenininho mesmo Um bebelo Não, posso ver Não Agora, tá tocando Mas cadê meu celular? Tá aqui, agora tá tocando Posso pra ela, posso pra ela Por favor, pode pra ela, mãe Posso pra ela Graças, até aqui Corre ali Alô? Aqui, ó Moacir Moacir Tá vendo? Moacir Tá vendo? Sabe o que é isso? Ele deve estar enfiado num bar Deve estar bêbado Tá me ligando agora Mãe, ele deve estar duro Isso era o que eu queria ver Há muito tempo Alô, o que foi? Como é que é? Não Ah, é? Não, não O quê? O que é? Do sequestro? Sequestro? Aham 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 Tá bom Tá bom Então se... Aham Aham Tá Então tá Então tá Aham Aham Beijo Ela manda beijo pro sequestrador É, tem boa relação Beijão, porra Cara, beijo Caraca, cara Tá vendo? Do celular do Moacir Os caras sequestraram ele mesmo Ai, fechado Ah, coberta Que ruim Ai, mãe O que é que houve, Graça? Ai, nada demais Nada demais O Moacir foi sequestrado Meu Deus, mãe Como nada demais Eles podem estar matando o Moacir A qualquer momento Impostas Querido, com a idade do Moacir Um vento está matando ele A qualquer momento Ô, Graça O que é que você vai fazer agora? Eu não sei Eu não sei o que eu vou fazer Eu não Eu queria só saber É... Tá pra conto na tabela O negócio de valor de sequestro Ô, Pará Você podia bem ajudar a gente Nesse caso, né? Ô, ô, ô Ou a moto ou o Moacir Os dois Tem que rolar grana Calma aí Vamos avaliar Avaliar com calma A moto A moto traz dinheiro O Moacir é prejuízo Eu fico com a moto Não, mãe Que isso, mãe? Que isso, brother? Uma moto É a vida do Moacir Ô, Pará Foca no Moacir Foca no Moacir Vai focar, hein, Márcio? Vai focar na moto, porra! Mãe! Eu que mando aqui! Lolo! Ah, porra! É eu, hein? Aê, hein, Graça? Eu não sabia que você era tão insensível assim. É, dependendo do estímulo, não tem sensibilidade nenhuma.